E pra finalizar, o time de solteiras é babado, gente. É babado, eu acho que essa música não combina com ela, eu acho que a música do Thor combina com ela, viu? Acho que não pode esquecer da Emily Garcia, que tá bombando agora, a influenciadora digital, que é assunto no momento, depois que ela pegou aquele martelo e invadiu a casa do irmão do Lucas Guimarães, né? Ela compartilhou com seus seguidores no Instagram e passou o dia dos namorados com o martelo, isso mesmo. Ela comemorou ao lado do martelo, que fez parte da polêmica no último fim de semana. Feliz dia dos namorados, mas lembre-se, coloque sempre o martelo na sua vida em primeiro lugar. Ele não vai lhe abandonar e estará lá sempre, nos momentos mais difíceis ou até mesmo quando você mais precisar. Ele faz a diferença! A martela é igual... Aí botou aí um desodorante, ele não te abandona nunca, né? Ó, é ou não é babado, gente? É muito deboche, gente, é muito deboche. É babado! Tô esperando agora o que é que babau vai falar, né? Porque um desboche do lado, outro desboche do outro. Agora uma coisa é certa, viu, Emily? O martelo tá bombando, esse martelo tá bombando. Se essa moda pega, minha Nossa Senhora da Percata furada, vai ser babado, viu? O que é uma coisa que eu estou fazendo aqui?